E aí? Eu tô na seca pra uma aventura de verdade, sabe? Com tanta matança desenfreada, eu fiquei com saudade de uma linha de missões que eu fiz há muito tempo. Tava bem determinado a fazer isso. Tirar logo o grosso da frente. Não colocar tra... Embora eu tivesse ido pra Winter Road pra fazer a conquista do colégio, eu cheguei lá na cidade, tinha um dragão, e na hora que eu vi o dragão, eu lembrei de uma conquista. De montar em cinco dragões. Coisa que a gente faz com o grito do Mirac. Mó sacanagem vender como... Tu pode controlar um dragão agora! E aí tu chega e é só um passeio no ônibus turístico. E a sua esquerda é uma montanha gelada. Esse dragão me levou pra um lugar totalmente nada a ver. Quando eu pedi pra pousar, eu desci e tinha outro dragão. E uma parede com grito. Então eu catei o grito e morri. Catei o grito e subi no dragão e morri. Eu catei o grito e tentei correr. No fim das contas, eu salvei tendo pego o grito e chamei o bicho de novo pro chão. O lado bom é que agora eu tô mais perto da conquista. Se o save ainda for o mesmo. E por sorte, eu não tava no modo sobrevivência. Então a temperatura não ia me machucar. Mas o lado ruim é que o dragão inimigo ia. Depois disso, eu parei em outra montanha que tinha um eventinho perto. E isso me deu uma armadura crua prontinha pra ser encantada. Bem conveniente. Ainda não consegui essa conquista de montar os dragões. Mas é só questão de tempo. Agora eu poderia voltar pra Winterhold. Mas eu só poderia mesmo. Porque não foi o que rolou de verdade. Você pode estar se perguntando, por que diabos que eu vim parar aqui? Eu já completei a missão da guilda dos assassinos. Eu acabei sem mão de fazer essa conquista antes. Eu não sei porquê. Mas no fim das contas, eu fiquei nesse loop aí. Mas você nem ouviu o pior. Na verdade, o pior é que eu não precisava ter feito isso. E eu fiz. Pelo mais puro suco da ironia do destino. A missão que a defunta me deu foi justamente passar um alvo. Adivinha onde? Pois é. Calhou de ser um Winterhold. Mas como seria muito simples, tinha que aparecer um dragão depois que eu já tinha tido uns probleminhas dentro da taverna. E pra completar a cerejinha do bolo, eu ainda montei e fui pra longe. E graças ao modo normal, eu me safei disso tudo com Fast Travel pra voltar pra Mother. E o bendito colégio ficou lá. Cheirou na véia. Fala com contato. Mata o alvo. Volta pra véia. É só assim que funciona e tem que repetir o processo. Mas na segunda vez, eu meio que cansei. Falei, quer saber? Dança também. Mas você acha que eu fui pro colégio? Tá meio lotado aqui. Dá licença, pessoal. Dá licença. Dá licença. É coisa tua, né, Brion? A Vex funciona no mesmo esquema do Delvin. Que é no mesmo esquema da assassina mofada. Você já sabe, né? A Vex rouba, entrega, Vex, rouba, entrega, Vex. Nem vou gastar teu tempo aqui porque até agora não deu em nada. Eu persisto numa eterna incógnita. Calma. Concentre-se. Lembre-se dos ensinamentos. Eu persisto numa eterna... Como eu também tô travado naquela conquista da casa de Falkart, eu até considerei fazer um novo save. Mas assim, como é impensável conceber um novo multiverso em que eu compro três lotes de casa e construo tudo. De novo, eu decidi chamar um especialista. Fala, Greg. Tudo bom, cara? Então, deixa eu te falar uma coisa. Deu ruim aqui. Fabera, Fabera, calma, calma, mano. Relaxa, relaxa. Deixa comigo porque eu tô te mandando um conteúdo premium pra você analisar. Dá uma... Olha aí. Olha aí. Vê o que pingou aí pra você. Tá. É, mas assim, tem muito texto aqui, cara. Será que você não pode dar uma... Vamos começar assim. E esse negócio da casa? É, então. Isso aí da casa lá da DLC provavelmente tá bugado mesmo. Mas a notícia boa é que talvez dê pra gente resolver pra você não precisar fazer várias coisas. Então, o que você precisa ter em mente é que você tem que terminar a missão da guerra civil. Ah, então tá de boa. Isso aí eu já tô querendo fazer mesmo. Eu já vou precisar fazer pra outra conquista. Então tá tranquilo, Fabera, pelo amor de Deus, foco. Acho que você não tá entendendo o que eu tô falando. Você tem que terminar a missão. Você tem. Repete comigo. Eu preciso terminar a missão. Eu preciso terminar a missão. Então, meu amigo... Depois de fazer outras coisas que eu também preciso fazer. Nada de cismar, de organizar baú, de mudar de build, de explorar lugar que não tem nada a ver com o bagulho. Vai direto ao ponto. Você não quer platinar? Você não quer platinar essa parada? Para de ficar enrolando, Proto. Para de ficar enrolando. Você não quer ouvir o... Da platina. Ei, eu sei que você tá na China. Mas você entendeu. Tá bom, eu entendi, cara. Eu sei que você tem um apego emocional e tal. Mas, pelo amor de Deus, não faz no modo sobrevivência. Tá, não, imagina. Faz. Eu sou maluco. Rápido. Tá bom? Um beijo no seu coração. Segue ele aí, rapaziada. Mano, ajuda muito quem curte fazer essas bobelices de platinar. Todo apoio no seu vício aí, irmão. Eu vou fazer justa o seu trampo. Pode ter certeza. Mas, antes disso... Tem umas coisinhas pra gente... Se eu, se eu, se eu decidi se arrumar tudo quanto a inventário largado no meu save pra ficar bonitinho, ou talvez, muito talvez, quem sabe, mudar de build. Bom, seria legal agora até mudar de build porque voltar lá no colégio, né? Fazer a linha de missão pra ser um mago. Nada mais justo que aprender magia como um mago. Então, depois de tudo isso, agora a maracatina deixou de ser uma arqueira furtiva que a gente conheceu e amou a se tornar a sua verdadeira forma final. Uma conjuradora preguiçosa. E eu vou manter também o arco comigo só por precaução por enquanto. Só por enquanto. Eu tô começando a entender como essa árvore de conjuração quebra o jogo e porque tem tanta gente que justifica jogar no lendário só pra ir com essa build. É realmente divertido assistir os bichos fazendo trabalho sujo e entrar pra roubar as glórias. Tô me sentindo até um artilheiro. Vai, Neymar! Tu gostou de bater, né, Neymar? Vai, Neymar! Bate, Neymar, vai! Desculpa mesmo, irmão. Oi, Neymar, tu é safado, né, cachorro? Tu dá de bater no bumbum, no co... Tá tudo bem agora. Isso que eu nem te mostrei, é um áudio pior. É um pior, hein? Para! Finalmente eu fui pra desgraça do colégio. Aí chegando lá é aquela história de Seja bem-vindo! Aí vai lá fazer a excursão com a turma. Tu fica preso. Aí vem um monge doido falar Tu volta e vai caçar livro pro ogro. Aí chega lá e conversa com o cara. Resolve na conversa e morre logo em cima. Volta com rancor e gasta flecha sem necessidade. Faz te bag. Queima, ri e volta. Enfim, ainda bem que eu tava com arco Porque depender das conjurações porcas Que eu consigo fazer até agora Não tá dando bom, não. Senhoras e senhores, o vilão mais arrombado Sem graça e previsível Da história dos jogos! O cara é direta e claramente mal. Ninguém confia no Salmo. Engraçado, eu lembro que eu amei essa missão Quando eu fiz. Por que que ela é tão rasa e óbvia Quando eu volto aqui? A ordem finge Exige Exige Fido atrás das bolotas aí Mas os poderes vão além da nossa Mera compreensão mortal. Então os tio ficam mantendo o contato vivo Só voltando e dando uns toques. Pensei, pô, bacana Os caras usam tipo uma força pra aparecer Ou se projetar de outra dimensão Deve ser muito custoso Pra eles aparecerem aqui pra gente. Muito dá, ó Deve ser difícil mesmo. Deve ser difícil. Bom, o tio veio até o colégio. E ainda assim, eu tive que sair resolvendo tudo. Aí tava lá, beleza Um monge falando com o Dumbledore Aí veio o Ceboso com Icterícia Cobrar o Mano Mas o monge tava ligado. Ele tava ligado. Meia bomba que é tão mal Que chega a te dar desconfiança Se no fundo ele só não é mal Por ser mal mesmo Tipo o Snape Que você fica se questionando Se de repente ele é só pra despistar As suas suspeitas Você tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes dá essa suspeita De tão óbvio que ele é Mas no fim das contas Ele é só um arrombado mesmo. Porque assim que Geraldo a mole Ele toma o poder E machuca todas as pessoas lá. E adivinha quem tem que resolver Tudo isso sozinho? Isso realmente parece com o Harry Potter Até pelo fato de ter um monte de professor lá Que tem que deixar um aluno do primeiro ano Resolver as coisas. É mesmo a merda. Claro que antes de tudo isso Eu ainda tive que buscar Um antigo aprendiz do colégio Que transcendeu durante os experimentos Em nome do aprendizado. É claro, tudo pela ciência. E resultou numa fusão da alma dele Com a trama mágica que envolve o colégio. E por causa disso Só dá pra falar com ele aqui Nessa sala. No meio das masmorras Cheia de gelo embaixo do colégio. E ninguém visita E ninguém quer falar sobre Só o Toffdia porque ele é legal. O motivo de eu ter vindo até aqui Foi porque esse ser etéreo É considerado o sabedor supremo Que tem tudo saber Pra ajudar o Dragonborn A desvendar os mistérios Por trás do olho de Magnus. Um mistério ligado A própria criação do mundos. Onde está contida Nirn? Onde está Thambriel? Onde é que eu estava mesmo? Ah, tá. Na hora que eu estava saindo Dessa masmorra aí Que eu falei com o cara lá O dragão ancestral me atacou na saída. E foi bem fácil de matar ele. Bem fácil. E ainda rolou uma esquilagem clássica Pra esvaziar os bolsos Em Watch Run. Mas foi bem breve. Quando eu estava em live Eu meio que me obriguei A não me perder muito. Até aqui eu tinha falado Com o monge da Ordem Fijic E me rendeu um papo Com o diretor do colégio Que me mandou falar Com o Tofidir Pra falar com o estudante eterno Lá dos Calabou Pra falar com o diretor de novo Que finalmente me mandou Falar com a Faralda Ou foi com a Mirabel Já me confundi tudo. O fato é que a Mirabel Diz que recentemente Os magos da Ordem Sinó 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 É uma ordem lá Que é super arrogante E metidos a caga regra. Eles passaram no colégio Falando que estavam Em busca de um cajado E o cajado É um cajado assim Extremamente raro Extremamente É uma relíquia Na verdade Eu acabei de falar Que ela tem a ver Com a criação do mundo Então Como é que foi isso? Eles simplesmente Apareceram lá na porta E foram tipo Moça A gente tá indo atrás De um cajado lendário E a gente tá indo logo ali Tá? Mas é segredo Assim, se puder Ficar entre nós Você não viu não, né? Tá bom, fechou Valeu Não conta pra ninguém Bom, eu fui atrás deles Nas ruínas de Sei lá como falar isso E chegando lá Deu pra ver que geral Foi passado Provavelmente pros Falmers Ou pra essas lacraias do inferno Ou a Vespa Filha da porra Morreu todo mundo Só sobrou um humano Quer dizer Tinha sobrado O humano me levou Pra continuar a pesquisa dele Tinha que achar um bagulhinho lá Pra colocar no negócio E usar as magia Pra expandir E colocar no negócio lá Puzzlezinho Meio facinhozinho E legal E bacaninha No final das contas Eu tive que matar o humano Porque ele ia caguetar o cajado E como a alma lá Falou que eu teria que tomar Decisões rápidas E o monge tinha falado Que o assunto é extremamente sigiloso Então não tinha nenhuma outra saída Ironicamente Pra mim também Não teria saída A não ser voltar ao save Porque eu fiquei preso Nessa porra dessa rampa Filha da Caminhos mal programados Matam milhares de saves por ano Bug de jogabilidade Não é piada Acabada essa missão Que rendeu a penúltima conquista Dessa linha de missões Agora era só Peraí, peraí, peraí Essa série chama Como mesmo? Qual que é o nome dessa porra? É platinando Skyrim Do jeito certo Tem outro vídeo aqui no canal Falando que o modo sobrevivência É o melhor jeito de aproveitar o jogo Bora com o modo sobrevivência ligado Em Winterhold faz muito frio E eu ainda tive que ir pra dentro do castelo Fugir da batalha E esperar pra me esquentar Claro que pra dar dica pros outros Eu sou bom Mas pra andar com uma sopa Eu não ando, né? O Zé Bosta Aliás, naquele vídeo eu falei Que só a sopa seria capaz de te aquecer Mas alguém lá me esclareceu Que na verdade a sopa só faz esse efeito de aquecer Quando ela é feita com fire salts Então tá aí Olha a cagada Aquela sopa que me salvou Naquele episódio lá do... Aquela sopa lá me salvou E eu nem sabia que eu tinha feito ela com fire salts Senão eu nem... Não conseguia nem falar Então tá aí Mais uma desinformação vinda de mim Reafirmando que você não pode confiar no que eu digo A menos quando eu falo as coisas da história Porque aí eu tô falando sempre é real Sempre é real Beleza, vamos lá matar os bichos Pra piorar ainda apareceu um dragão Bem bacana que convenientemente Era o último que faltava pra minha conquista de voar nos dragões E esse resolveu me devolver no lugar que pegou Que menininho educadinho, zentos Tudo bem que eu quase morri de frio de novo Só nesse passeiozinho de bosta aí Fui lá na masmorra Passei frio no caminho Encontrei até um rolê esquisito Mas eu não revei isso adiante Eu tava com o foco em mente Passei pela casa construída no caminho Ajudei a Lídia Dei o cheiro Cheguei na masmorra Vi os savos e outros espíritos Que talvez da galera que ele matou indiretamente Fazendo eles cavarem atrás desse staff aqui Achei a câmera do Dragon Priest selado Matei o Mocorongo Catei o Cajado Peguei a carroça mais próxima pra voltar pro colégio E agora no auge dessa missão Bem antes da gente conseguir finalmente Confrontar o Ancano e salvar o colégio Talvez até a própria Thumbriel Já que a carroça mais próxima ficava em White Rain E como eu tinha sofrido muito naquela masmorra lá com os espíritos doidos Eu... eu... Isso foi necessário porque eu precisava de mais proteção contra o frio se eu quisesse continuar tranquilo Bem como adequar meus encantamentos na armadura pro que eu queria fazer com a minha build Deixa eu te falar Fiz pior que isso Ainda tinha sacado que durante algumas trocadas de save Tudo aquilo de virar vampiro Pegar a casa Eu grito de Soulstine Algumas coisas que eu fiz no episódio passado De alguma maneira foi apagado nesse save que eu tô fazendo agora Completamente anulei aquela linha Eu provavelmente fiz uma troca de save bem conveniente aí Por causa de um outro vídeo que eu nem vou falar nada Enfim Eu gastei mais de 4 horas Sem brincadeira 4 horas pra refazer isso E eu vou te poupar porque na verdade eu tô só refazendo Se você quiser saber o que eu fiz nessa parte Vai ver o episódio 2 Porque foi só repeteco disso Sempre é real Eu não queria continuar nesse save sem ter feito aquilo Eu tava me sentindo sujo por continuar assim Tive que voltar pra fazer tudo isso antes de confrontar o Ancano Nada disso importa Porque agora sim eu ia poder ir pra Winterhold Mas antes eu tentei fazer mais missões da Guilda dos Bandidos Que não liberar logo isso tá me dando muita raiva Que ódio Não contente comigo fazendo missões constantemente pro Delvin e pra Vex O Velec, o bartender sonso aí Me pediu pra pegar uns livros que um contato dele queria Sobre um antigo necromante dodói das ideias Não um dodói das ideias lá do primeiro episódio Eu tô falando um necromante antigo doidão Tá, tá, mas e o colégio? Você deve estar se perguntando Pelo amor de Deus, me fala do colégio Claro, claro, a gente já vai chegar lá Calma Eu voltei pra Solstein ainda Depois de ter voltado e feito mais coisas da Guilda dos Bandidos Eu voltei de novo pra Solstein Pra pegar a habilidade de não matar seguidores de novo E pra resetar os pontos com o Mirac Só isso E pegar a habilidade do Mercador, beleza Agora o colégio Tá, eu fui lá e matei o Ancano Eu fui lá O Ancano tava realmente quase explodindo a porra toda Eu matei ele bem fácil E logo depois eu voltei pra brisar nos loot E nas organizações que eu continuei fazendo isso por horas Por horas O saldo total de conquista até agora parece meio baixo, né? Mas não tem problema Porque agora eu tô com um documento extremamente gigantesco do Sr. Greg Que vai me ajudar sempre que eu desistir de tentar achar algo por conta própria O que já é um puta de um adianto Então daqui pra frente vai ser fácil Finalmente vamos fazer a desgraça da guerra civil Torcer pra conseguir a casa de Falkart com isso E muito mais coisa Pô, não se esquece de se inscrever no canal aí Pô, pelo amor de Deus, cara Me ajuda aí, vai Acompanha aí, você não quer perder o próximo vídeo Você quer perder o próximo vídeo? Também queria dizer obrigado aos membros do canal Eu não teria chegado até aqui sem você E ainda tem muito pela frente Isso não liberta vocês do pacto Continue me alimentando OITO OITO Credibilitada OITO PANJA 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 OITO OITO AO